Fala galera, ligado aqui no nosso canal Tukester Games, voltando aí pra mais um vídeo pra vocês, galera Dessa vez eu vou estar trazendo um vídeo diferente aí, tá? Já era um vídeo que eu tô comprando de fazer há muito tempo Que era um vídeo sobre o VirtualBox, tá? Que vai ser uma... eu... bom, tem N vídeos aí na internet sobre o VirtualBox, tá? Então só pra estar registrando aqui mesmo no meu canal, eu vou estar trazendo um vídeo aqui de ser uma configuração básica pra vocês do VirtualBox E porque eu vou dar uma certa continuidade nesse assunto e vai ser de extrema importância aqui esse vídeo aqui pra vocês terem uma ideia, beleza? Então vamos lá, basicamente aqui não tem muito o que falar, tá? Do VirtualBox Esse aqui é o site, tá? Vocês entram aqui, tem esse botão escandaloso aqui, tá? É impossível não conseguir baixar E eu não vou entrar em detalhes, assim, técnicos, tá? Qualquer informação vocês podem estar consultando a documentação que tem no site aqui, ok? Vamos direto ao assunto aqui Bom galera, pra quem não conhece aí, tá? Só uma explicação breve aí O VirtualBox, ele nos permite a estar instalando, criando máquinas virtuais dentro do nosso próprio sistema operacional, tá? Isso, como ele é multiplataforma, tá? Vocês podem estar vendo aqui em cima, tá? Ele está disponível tanto para os sistemas da Mac, da Apple, quanto para Windows e para Linux também E também da Solaris aqui Nós vamos utilizar para testes isso aí Nós utilizamos para várias coisas aí Mas basicamente para estar testando sistemas operacionais E nós que utilizamos Linux temos muita mania disso Porque tem N distros aí que vocês podem estar baixando na internet Para estar testando Então é uma ferramenta crucial aqui na hora de estar fazendo nossos testes aí, ok? Então basicamente galera, essa aqui é a tela de download, tá? Tem o VirtualBox nos repositórios do Ubuntu Mas eu não aconselho vocês estarem baixando porque pode estar uma build diferente Então pode ser que na hora de executar tenha algum problema Então basicamente, venham aqui no site e baixam sempre daqui Caso tenha algum problema para rodar alguma coisa, algum erro Eu aconselho sempre a estar baixando por aqui É só reinstalar que vai estar funcionando normalmente, ok? Então aqui temos as nossas versões aqui, tá? Tá aqui atualmente, tá na versão 17.04 Ubuntu, mas eu estou usando aqui a 16.04 64 bits Então basicamente é clicar e já vai começar aqui a instalação, ok? Só uma coisinha que eu queria ressaltar para vocês aqui Aqui no próprio, aqui na própria embaixo que já está citando isso Precisamos instalar o DKMS, tá? Que é os módulos de kernel dinâmico Para estar utilizando as nossas máquinas virtuais aqui, beleza? Caso não tenha instalado é só rodar esse comando aqui e boa Já vai funcionar direitinho, beleza? Então vamos lá aqui para o nosso VirtualBox, ele já está aqui Bom, essa aqui é a nossa carinha, tá? Do programa aqui, ele é bem simpático Bem amigável Eu já tenho algumas máquinas virtuais instaladas aqui Tenho um boom do Manjaro E tenho duas ISO aqui, duas máquinas aqui do boom Porque eu estava fazendo os tests do Genimotion Mas isso não vem ao caso agora Então basicamente vamos aqui do zero aqui Clicamos em novo Por incrível que pareça, eu não tenho nenhuma ISO no momento aqui de Linux, tá? Eu tenho aqui umas imagens do Windows que eu estava testando Então vai ele mesmo aqui para a gente estar testando Mas basicamente é clicar aqui Selecionar o sistema que vocês querem, tá? Aqui vai ter, olha, a quantidade de Linux Caso não tenha aqui a distribuição que você for utilizar Não tenha aqui nesse menu Vocês podem estar selecionando qualquer uma aqui, 64 bits aqui, ó Ou 32 bits aqui embaixo Ok, então não é o meu caso aqui Olha, então 64 bits No caso o Windows 7, tá? Que eu vou utilizar É nessa segunda tela aqui onde nós vamos gerenciar A quantidade de memória que nós vamos estar disponibilizando aqui Para a nossa maquininha aqui Ah, bom, e aqui é o seguinte Como vocês podem ver Que tem uma espécie de um gráficozinho aqui Que ele vai estar indicando Aqui ele está falando do total que eu tenho disponível na minha máquina E aqui o mínimo que ele precisa para rodar E essa barrinha verde É até o limite aqui que a gente pode estar utilizando Para não prejudicar o funcionamento do sistema operacional Aqui no caso, no meu host Então ele está indicando aqui Que eu posso reservar mais no máximo 10 gigas Mas não é o caso que eu vou fazer, tá? Caso vocês forem utilizar somente a máquina virtual Vocês podem estar utilizando isso aí Não tem problema Mas caso forem ficar utilizando as duas Mexe para um lado, mexe para o outro Então ponha no máximo uns 2 gigas de memória Para ficar tudo certinho, ok? Então eu vou utilizar aqui 2 gigas Que vai estar falando sobre os discos rígidos da máquina Você pode não criar no momento agora um disco rígido Pode criar um disco virtual agora E utilizar um existente Ele vai abrir aqui os que eu tenho disponível aqui no meu HD Só que eu vou criar um novo aqui Aqui tem 3 tipos de disco que a gente vai poder criar Então é o VirtualBox padrão A gente pode criar um outro aqui também Esse aqui é o da... É o VMware, Disk Drive, né? Disk Major E esse aqui que eu não conheço do meio aqui Mas eu não vou entrar em detalhes disso aqui Eu já vou criar o padrão aqui mesmo Então aqui a gente vai clicar em avançar E aqui temos duas opções bem interessantes Tem a opção de dinâmico alocado Dinamicamente alocado e tamanho fixo Que basicamente consiste em que Você vai definir um valor para o seu HD Suponhamos que a gente vai definir 15 gigas para a nossa instalação Se eu colocar esses 15 gigas dinamicamente alocado Ele vai reservar uma unidade que ele vai criar De 2 megas se eu não me engano é o tamanho padrão E conforme eu for instalando o sistema operacional e programas E anyway o que for dentro dessa máquina virtual Ele vai aumentando o meu disco até chegar no tamanho limite Ok? E embaixo aqui tamanho fixo Se eu definir 15 gigas e setar isso aqui Ele já vai reservar esses 15 gigas no meu HD E não é isso que é o ideal Bom, pelo menos para mim Então eu vou deixar aqui dinamicamente alocado Aqui eu já posso mudar o nome de novo se eu quiser E aqui ele está dando um tamanho máximo de 20 gigas Aqui para a minha máquina Para o meu HD, perdão Então eu vou colocar 15 aqui Ok, como eu disse E vou criar aqui Olha lá, já está criada aqui a minha máquina Porém temos que configurar Porque ela está meio que vacalhada aqui por enquanto Então para isso a gente vai aqui em geral Para definir algumas opções aqui Nessa primeira aba aqui em geral Eu não costumo mexer em nada não Aqui dá para criptografar aqui no HD virtual Caso vocês queiram Aqui vai estar o caminho para os snapshots Pode colocar aqui A área de transferência Vocês podem estar ativando a área de transferência compartilhada Que é o hospedeiro convidado Ou convidado hospedeiro Que basicamente consiste em vocês arrastarem Arquivos e soltar dentro da máquina E aqui também vocês vão definir isso aqui também Olha lá E pode pôr de bidirecional também Você pode tanto arrastar e soltar na máquina virtual Quanto no hospedeiro Então isso aqui eu vou deixar desabilitado Não vou mudar Aqui tem uma opção de memória Que é bem interessante Aqui eu desativo o disquete Jogo ele lá para baixo que eu não vou precisar Deixo o drive ótico aqui para a ordem de boot E depois o disco rijo Essas opções aqui de chipset eu não mudo Vocês podem estar deixando aqui o dispositivo de apontador O mouse ps2 ou tablet Eu vou deixar aqui normal Aqui vocês podem estar habilitando o FI Caso vocês queiram instalar Vocês precisam instalar um sistema Um sistema de FI para fazer um teste Para quem não tem muito costume Isso é ideal para já ir se habituando Com o sistema E aqui embaixo é o relógio da máquina Ele vai utilizar o relógio padrão do nosso host aqui Caso vocês vejam Deixo aqui em processador Vocês podem estar aumentando a quantidade de CPUs A estar utilizando Aqui ele está indicando que eu posso utilizar no máximo 4 Que vai ser o ideal Que eu tenho disponibilizado aqui Eu tenho 4 O meu Um core set Então ele está indicando que eu posso indicar no máximo Aqui 4 CPUs Mas eu vou deixar no mínimo aqui Aceleração padrão Eu vou deixar aqui Não vou mexer Basicamente essa interface aqui Que a gente vai utilizar aqui Não se usa Então aqui em memória de vídeo É uma coisa bem interessante É onde que vai fazer a diferença para a nossa máquina Estar utilizando um pouco Das opções em 3D De aceleração de vídeo Dentro das nossas máquinas virtuais Então o ideal é habilitar a aceleração 3D Vocês não podem habilitar os dois Habilita um ou outro Aí ele vai falar que tem certas configurações Que tem que ser analisadas No caso ali Como eu ativei a aceleração 3D Eu tenho que aumentar a quantidade da minha memória de vídeo Eu vou aumentar aqui para 128 Reparem que o padrão Sem habilitar a aceleração de vídeo O padrão é 128 MB Caso vocês habilitem Olha o que acontece Ele sobe para 256 MB aqui Ok? Então basicamente é só chegar aqui Aumentar Clicou aqui em aceleração 3D Boa, já não tem mais o que mexer Aqui na parte de armazenamento Aqui vocês vão ver aqui Que está o nosso HD virtual Ele não tem muita opção aqui Para a gente estar mexendo Vocês podem criar um outro disco rígido Pode selecionar um disco rígido Mas eu não vou mexer nisso aqui Vocês podem ver aqui o seguinte O tamanho virtual dele é de 15 GB Mas no momento ele está utilizando 2 MB Aqui embaixo o endereço onde está Caso eu tivesse alguma chave de criptografia Está aqui indicando Mas não tem Aqui vai ser a nossa unidade de CD Como eu não tenho unidade de CD Aqui quando eu vou utilizar o CD para instalação Eu vou selecionar uma ISO Para instalação do sistema Aqui a partir do meu HD Como eu já fiz um teste aqui antes Aqui já está aqui A minha ISO aqui do Windows 7 Está vendo Basicamente eu clico aqui Ou vocês podem clicar aqui Selecionar o arquivo Navegar na ROM de vocês Está Até onde vocês quiserem Aqui eu vou ter um finalzinho Aqui no Windows 7 É isso aí basicamente Aqui em áudio eu não mudo nada Essas opções eu deixo por padrão Caso vocês precisarem de mais De um adaptador de rede Só está habilitando aqui No momento portas cereais Não utilizo Aqui em USB Vocês podem estar deixando aqui Já está habilitado A controladora USB Aqui está utilizando 1.1 Podem deixar 2.0 Que eu acho que é o padrão de todo mundo Olha lá Está vendo Mas eu vou estar deixando Essa aqui Mesmo aqui E aqui são as pastas compartilhadas Caso vocês queiram compartilhar alguma pasta Vem aqui Caminho da pasta Suponha se eu quero selecionar Essa de música aqui Está vendo Eu coloco para apenas leitura Ou montar automaticamente E dou um ok Eu vou cancelar Que eu não vou deixar Essa aqui no momento E essa parte de interface Eu nunca mexi Não sei para que que serve Ok Então praticamente Já está criada aqui A nossa máquina virtual É interessante aqui A gente iniciar Mas tem uma opção interessante Aqui galera Deixa eu só iniciar aqui para vocês Que eu vou falar sobre ela Que é o adicionais de convidados Que ele é o que? Ele é um Digamos assim Ele é um complemento Que ele vem em forma de CD virtual Aqui dentro do nosso Do nosso virtual box Que ele está aqui no menu dispositivos Aqui ó Inserir e ceder De adicionais para convidados Tá ok? Isso aqui tem que ser depois Que o sistema esteja instalado Tá legal? Então eu vou estar fazendo Uma pausa aqui Vou estar abrindo Uma máquina virtual E vou estar mostrando a vocês Como que instala isso aqui Beleza? Então até já Bom pessoal Então eu iniciei o meu Ubuntu aqui Tá? Então suponhamos que a gente Tenha utilizado o Ubuntu aqui Para estar Uma mídia do Ubuntu Para estar instalando É A primeira vez que eu iniciar Vai estar pequenininha Essa tela Caso eu queira maximizar Eu não vou conseguir Tá? Ele vai ficar com essa Continuar com essa Janelinha pequenininha Então o que nós temos Que fazer basicamente? Instalar os adicionais De convidados E instalar Os nossos drives virtuais Aqui Para estar Dando uma acelerada Na nossa máquina Aqui para podermos utilizar A Aumentar essa tela E estar utilizando um pouco Da aceleração 3D Dessa máquina virtual Basicamente A gente vai vir aqui Em dispositivos Inserir uma imagem Tá? Na hora que vocês Clicarem aqui Ele vai falar Que está com falha A inserir Por quê? Ele já tem E inserido aqui O VirtualBox Additions Aqui, tá vendo? Basicamente, galera É vir aqui Vocês vão vir no Nautix Dentro aqui Da unidade de CD Que está aqui Vocês vão vir Executar software Tá? Vai executar Ele vai pedir a senha Para confirmar E ele faz tudo automático A gente não tem segredo nenhum Para fazer Isso é válido Tanto para Windows 7 Windows 10 Windows N1 Sei lá Qualquer versão Que vocês estiverem utilizando E também é válido Para o Linux Isso aí Depois de instalado Nós vamos poder Estar manipulando As nossas janelas Que igual eu estou fazendo aqui Tá vendo? Eu dei uma travadinha aqui Mas olha lá Eu consigo utilizar A minha máquina Aqui Ou em tela cheia Eu posso estar aumentando Em tela cheia Eu posso estar utilizando aqui Na toda a minha área de trabalho Aqui Que é a ideia disso aqui Perfeito Deixa eu fechar aqui Deixa eu desligar Abrindo essa interface aqui Bom galera Então era isso Que eu queria estar trazendo Para vocês Tá? Tá aí um modo De configuração básica Do nosso VirtualBox Dentro do nosso Ubuntu Isso aí é válido Para qualquer sistema Que vocês estão utilizando Pode utilizar as mesmas opções Só vão substituir aí As imagens ISO E caminho E boa Mas é meter o pau aí Ok? Então eu vou ficando por aqui Obrigado por assistir o vídeo aí Um grande abraço E até o próximo vídeo aí E valeu! E valeu! E valeu! E valeu! E valeu! E valeu! E valeu!